Adoro chegar aqui no Chico Mineiro, gente, e ver que Maristela e Gustavo acabou de chegar com as coisas de Minas, direto de Minas Gerais. É isso, Sheila, bom dia, boa tarde. Bom dia. Gente, dá até um gás, né, de ver esses queijos maravilhosos que eles trouxeram, tantos outros produtos que chegaram, tantas novidades pra vocês. Olha, eu tô encantada de novo com esses queijos, não me canso. Nossa, semana passada eu estive aqui e eles iam ir no sábado, né, a Sheila falou, ah, isso hoje nem vamos gravar, porque eu adoro quando o Chico Mineiro tá cheio de queijo. Então, quem não gosta de queijo, vamos ver se é o nosso lema. Boa pessoa não é. Não tem como, não tem, não tem. Não tem, gente, como não gostar de queijo. E hoje nós vamos falar das delícias que chegaram, nós não, a Sheila, né, porque a Sheila conhece tudo. Tudo aqui de Chico Mineiro, eu falo assim, ô menina esperta pra conhecer queijo que nem a Sheila, né. Então vamos começar por aí, Sheila, falar um pouquinho das delícias aqui que chegou. Olha, nós temos o kit provolone, que é um provolone normal, um defumado, um condimentado e um alvinho. Gente, é maravilhoso pra fazer uma porçãozinha. É muito gostoso. Também a gente tem o Romeu e Julieta. Quem é que não gosta de um bom queijo com goiabada? Ah, é o casamento perfeito, né. E a gente também tem ele aqui no Chico. Tem esse daqui, que tem uma amiga minha que é apaixonada, ela já até levou o dela. Ele é o kit de mussarela. É o mesmo tipo do provolone, só que é mussarela trancinha. Então tem um alvinho, tem um condimentado, um defumado e um normal. Aqui a gente tem o kit quatro queijos napolitano. Ele vem o queijo do reino, vem o tilcet, vem o queijo prato e vem o pedaço da mussarela também. Eu sou apaixonada por esse. Gorgonzola é a minha paixão, meu esposo não gosta, mas eu amo esse queijo aqui, gente. Com tudo, e agora tá lançando umas receitas na internet, dele com tomatinho cereja pra fazer o molho. Que ó, tem o briê também. Esse daqui pra fazer com uma massa folhada, comer com uma geleia de pimenta, uma geleia de damasco, ó. É sensacional. Gente, esse daqui, a hora que ela mostrou. Ai, eu sou apaixonada por esse queijo. Você coloca também um pouquinho de mel de abelha, fica divino, né? É gostoso pra comer no agridoce. Ele é um queijo assim... Tô sentindo falta das festas. Você chegava naquelas mesas de frios assim, você via todos os tipos de queijo. É verdade, isso é verdade. Muita falta tá fazendo, viu? Agora chegou a hora de você comprar e levar pra tua casa, porque agora o lugar que a gente mais fica é dentro da nossa casa, não é verdade? Então você vai passar aqui no Chico Mineiro. Olha a variedade, mas não acabou, tem mais, né, Sheila? Uh, se tem. Ó, também temos o nozinho. Muita gente pede pra gente, então a gente sempre traz e acaba muito rápido. Um nozinho é um queijo mussarela que desfia, maravilhoso. Agora eu vou mostrar uma novidade pra vocês que eu fiquei encantada. Esse aqui é o mais novo, trufado. Qual que é a diferença dele? Ele é a metade do normal. Então se você é sozinho, quer presentear, ou então nunca experimentou o trufado, é sua deixa pra comprar ele e experimentar. Porque ele vem a metade. Às vezes a pessoa fica assim, ah, será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? E aqui dá pra você ter o tamanho ideal pra você provar. Ah, que legal. E esse daí é do que, Sheila? Esse daqui é de azeitona. Que é sensacional, viu? Muito bom. Ah, senhor. O que voltou também, que o pessoal pediu bastante pra gente, foi o dourado. O dourado, ele é um queijo que não tem igual. A gente até tentou pegar um mesmo queijo de uma outra marca, né? Uma outra marca também muito boa. Mas não é igual. Só o dourado tem aquele saborzinho de queijo Minas Padrão mesmo. Esse daqui é o meu preferido de todos. Verdade? Ele é minha paixão. Esse daqui, você fez ele o cubinho, colocou como aperitivo. Esse daqui vai, ó. Ele é apimentado? Ele é condimentado. Eu não sou muito fã de pimenta. Mas esse aqui me conquistou justamente por ele não ser tão forte. Então ele tem, sim, uns pontinhos de pimenta. Mas ele é mais condimentado do que apimentado. Eu preciso desse daí, eu não conheço. Ai, gente. Olha, quando ela disse assim, vou falar aqui. Minha filha tá até do outro lado, aí ela vai endossar. Ai, quando você mora sozinha, você compra um daquele. Mas você pode morar sozinha que você vai querer um desse. Depois que você experimentou, viu que o negócio realmente é bom, não vai querer mais o pequenininho, não. Ele já vai partir pro grande porque não tem quem não goste, gente. É um queijo assim que é o nosso carro-chefe porque ele é bom mesmo. E o que mais tem, damasco? Eu vou ter com azeitona, damasco e avelã e o tradicional. Tem de avelã! Meu Deus! Vai me dizer que você já vendeu de avelã. O que chegou ainda não, mas o de avelã é o primeiro que sai. Ele tá bem juntinho com o tradicional, viu? O povo gostou muito dele. Olha, e essa linguiçinha aqui, o que é ela? Que ela é pra comer, não precisa fritar nada? Essa daqui você come do jeitinho que ela tá. Ela é uma linguiça defumada, dá pra você fazer como aperitivo, dá pra você comer ela pura com uma sertão, uma cervejinha, tomando um vinho. Ela é muito saborosa, ela não é uma linguiça muito gordurosa, sabe? Ela é mais sequinha, ela é muito suculenta na medida certa. Gente, então, ó, tudo aqui, quero que a Vitória mostre aqui, olha. Tem muito queijo pra você aqui no Chico Mineiro. E sem falar, né, vou até pegar aqui, eu não vivo sem esta manteiga e este requeijão, gente. Eles são divinos. Agora eu tô vendo algo novo aqui. Que que é esse daqui, Sheila? Você pode falar? Creme de ricota? Ele é um creme de ricota. A gente já trouxe das outras vezes, também foi assim. Trazia numa semana, na outra semana já não tinha mais. Porque ele é um tamanho bom, um preço bom e é maravilhoso. Então, ó, pra você aí de casa, acabou de chegar os queijos deliciosos aqui do Chico Mineiro, tá bom? Então, vem pra cá. Vem e escolha aquele que você mais adora. Que eu tenho certeza que não vai ficar em um só, né? Sheila, não liga que às vezes te chamam de Keila, tá? Você não tem nenhuma irmã que chama Keila? Não. Não? Acho que sua mãe ia por Keila, tá? Não, seria a Tatiana, mas... Obrigado por deixar a Sheila. Sheila, fala pra mim. Acima que valor não cobra a taxa? Vocês entregam? Como que funciona? Nós entregamos sim. A taxa de entrega tá saindo no valor de 5 reais e a gente não cobra essa taxa acima de compras no valor de 50 reais. Ah, legal, legal. Então, assim, pode ficar tranquilo, a gente entrega, a gente vai conversando, o melhor horário pra você, o melhor horário que a gente consegue também, tá entregando. Então, chega na nossa casa, no conforto dessa casa, com muita agilidade, muita tranquilidade e muita confiança. Então, ó, anota o telefone aqui, o WhatsApp, que nem a Sheila falou. Acima de 50 reais não tem taxa, mas também 5 reais, né? Do jeito que a gasolina tá cara hoje, gente. Compensa mais entregar no conforto da tua casa com toda essa pandemia que tá vivendo, não é verdade? Ai, com certeza, viu? Fora a gasolina, uma praticidade maior ainda, né? No WhatsApp você me chama, eu vou mostrando fotos. Pra cestas, pra kits, a gente vai se ajeitando, vou mostrando foto, a gente vai vendo qual os produtos que você mais gosta e no final dá tudo certo. Então, vem pra cá, gente, vem pro Chico Mineiro Delícias! Vem pro Chico Mineiro Delícias! Vem pro Chico Mineiro Delícias! Obrigado.